Olá meus amigos apaixonados por perfumes, tudo bem com vocês? Aqui é o André Nogueira. Bom, hoje trazendo a resenha completa do Spice Citrus da casa In The Box Perfumes. Ele é o contratipo ou inspiração olfativa do Lime Basil & Mandarin da casa Diomalone. Inclusive eu testei o perfume na própria Diomalone no Leblon aqui no Rio de Janeiro. Gente, eu posso dizer que o Spice Citrus da In The Box tem muita similaridade com o perfume da casa Diomalone. Eu diria, eu ouso a dizer que esse Spice Citrus, ele tem aproximadamente 80% de similaridade. Esse Spice Citrus da In The Box é o tipo de perfume bom aí pro dia a dia, um perfume que traz muita versatilidade. E pra você que gosta de perfume com aroma natural, um aroma diferenciado, vale a pena vocês conhecerem esse perfume. Por falar em conhecer, vou mostrar aqui pra vocês a nova apresentação dos perfumes da In The Box. Essa embalagem das fragrâncias consideradas masculinas, tá? Essa caixa comprida com esse tom aí grafite cinza. O frasco esguio comprido tem essa tampa aqui. Essa apresentação, apesar de ser de 100ml, ela me lembra bastante, provavelmente foi inspirada na apresentação dos perfumes da linha exclusiva, da linha autoral própria da In The Box Perfumes. A linha Match of Senses, que eu falei bastante aqui no meu canal, assim como lá no meu Instagram, arroba André Nogueira. Fragrâncias simplesmente incríveis, maravilhosas, e que eu pretendo, em breve, já até conversei com um amigo Felipe Russo da In The Box, queria aproveitar e mandar um forte abraço pra ele, que inclusive eu pretendo estar fazendo lá no meu Instagram um sorteio de duas dessas fragrâncias, a escolha da pessoa que for sorteada, de dois perfumes dessa linha Match of Senses da In The Box. Essa é a caixa da apresentação da In The Box, dos novos lançamentos, dos perfumes, tá? O título aqui, né? A logo In The Box. Aqui em cima também, aqui atrás tem outras informações do perfume, com o nome do perfume. Esse é o frasco, é pequenininho, tá, gente? Mas tem 100ml, tá? Ele é um eau de parfum. Essa tampa e esse frasco, conforme eu falei, lembra bastante os perfumes da linha Match of Senses da In The Box. Mostrar o spray, o spray muito bom, sempre muito bom o spray dos perfumes da casa In The Box. E agora eu vou compartilhar com vocês um pouco das notas que compõem esse perfume. Eu vou falar pra vocês sobre a pirâmide olfativa. No topo, esse perfume tem limão tai chi, tangerina e também a nota de bergamota. Como notas de coração, manjericão, lilás, íris e a nota de tomilho. E como notas de fundo, uma base aí com patchouli e também a nota de vetiver. Eu vou borrifar novamente aqui pra falar sobre essa abertura. Gente, essa abertura, ela é um combo cítrico, tá? Ela abre com combo cítrico, não à toa, né? O nome, Spice Citrus. Então, é um perfume cítrico, refrescante, bem revigorante nessa abertura, tá? Principalmente, tá? Por conta dessa nota de limão, limão, lima, que se destaca bastante. E essas notas cítricas, principalmente essa nota de limão, ela meio que acaba permanecendo durante toda a evolução do perfume na pele. Não somente agora, nesse blush inicial, nessa primeira borrifada, mas ao longo das horas, eu ainda pego um pouco dessa vibe, dessa pegada cítrica, principalmente aí do limão, por conta também da bergamota. Bom, eu já borrifei esse perfume no dorso da minha mão, no meu antebraço, pra que eu pudesse compartilhar com vocês minhas melhores impressões sobre a evolução desse perfume. Gente, na secagem, esse perfume tem vibes especiadas, vibes amadeiradas, por conta aí do manjericão e também por conta da nota de vetiver, uma nota que, inclusive, eu gosto bastante, até já compartilhei isso com vocês em outros vídeos aqui do canal André Nogueira. Bom, eu também sinto na evolução, ao longo do desempenho da secagem desse perfume na minha pele, eu sinto também uma vibe levemente floral, bem interessante. Então, é um perfume cítrico, com um toque especiado, uma base aí floral também, principalmente amadeirada, com esse toque floral muito interessante, que combinou bastante e, não à toa, foi que eu cravei aí no começo, que eu tava apresentando essa resenha, tem pelo menos uns 80% de similaridade com lime, basil e mandarim da casa de Omalone, que eu não testei na fitinha olfativa, não. Testei no pulso, no braço, mais de uma vez. Então, assim, posso garantir pra vocês que, em relação à similaridade, ficou bem interessante, ficou bem similar. Agora, eu sempre sou muito sincero com vocês aqui no canal, tô apaixonado por esse perfume, dá pra ver aí a quantidade de perfume que eu já usei, tá? Gostei demais, fiquei apaixonado, queria, inclusive, até já comentei com o Felipe Russo, através do WhatsApp, troca de mensagem, já falei com ele, os novos perfumes, os lançamentos da In The Box ficaram incríveis, cada vez mais eles estão inovando, não só na questão da apresentação, mas também e principalmente na qualidade das fragrâncias, na qualidade das matérias-primas, na questão de desempenho, similaridade. Puxa, vocês da In The Box estão de parabéns, eu fiquei simplesmente apaixonado por esse perfume. Mas, como sempre, sempre muito bem sincero, então, eu queria pra vocês aí que estão acompanhando essa resenha, eu queria deixar claro pra vocês, Sou apaixonado por esse perfume, assim como sou apaixonado pelo Nero Del Porto, que é o contratipo, inspiração olfativa, do Neroli Portofino, da linha Private Blend, da Tom Ford, tem resenha dele aqui no meu canal, vou deixar um iCard pra que depois vocês possam conferir, mas, da mesma forma que eu falei naquela ocasião, eu volto a repetir em relação ao Spice Citrus. É um perfume que eu não recomendo o Blind, ele tem um aroma aí exótico, um aroma bem diferente, uma combinação de notas, íris, patchouli, vetiver, tem aí um toque de manjericão, que meio que desagrada algumas pessoas, e isso pode acabar assustando. Então, assim, é um perfume que eu gosto demais, tenho usado bastante, ele combina demais aqui nessas temperaturas quentes do Rio de Janeiro, mas, sinceramente, na minha opinião, eu acho que não vale comprar esse perfume no escuro. Mas, se você curte os perfumes da própria In The Box, como o Old Sauvage, que foi inspirado num clássico da década de 60, da Dior, o Old Savage, o tradicional, lá da década de 60, se você gosta de perfumes com essa pegada, essa pegada meio que old school, uma pegada herbal, uma coisa assim, aromática, você pode tranquilamente comprar esse perfume, porque você vai gostar bastante. Lembro que, recentemente, eu trouxe aqui para o canal uma resenha de um perfume que eu recebi lá da Guiauniche, o Old Rochaz, não que ele seja semelhante, mas esse daqui é a inspiração olfativa de um perfume da Dior Malone. Eu só estou trazendo um outro perfume da In The Box, um perfume de uma outra casa, que é da Rochaz Paris, o Old Rochaz, justamente para mostrar para vocês, tentar exemplificar para vocês. Se vocês gostam de perfumes com essa pegada, essa coisa refrescante, mais uma base mais amadeirada, um perfume aromático, vale sim a pena você dar o blind, que com certeza você não vai se arrepender. Se você está com medo, está preocupado, sugiro que você conheça através de um decente, ou tenta conhecer através de um amigo que tem esse perfume. Mas se você gosta dessa aventura, gosta dessa coisa bacana aí de dar um blind, de descobrir a fragrância, deixa depois aqui o seu feedback nos comentários do canal, ou lá no meu Instagram, me diz o que você achou desse perfume. Eu particularmente adorei, é um perfume aí limpo, um perfume revigorante, ele passa aí, como eu posso dizer, uma sensação de bem-estar, uma sensação de banho tomado. Gente, esse aroma, ele é muito gostoso. Bom aí para você, que gosta de perfumes com essa vibe, com essa pegada, um aroma exótico, diferenciado, e que quer um perfume para ser a sua assinatura, eu recomendo demais que vocês conheçam o Spice Citrus, da In The Box Perfumes. Pode ser usado como um perfume, assinatura aí para o dia a dia, devido a sua versatilidade, pode ir para o trabalho, sair com os amigos, ir no cinema, dar uma volta no shopping, um encontro romântico, vale muito a pena. Bom, em relação à projeção, o Spice Citrus e os próprios perfumes da Joe Maloney, eles se destacam aí pela qualidade das matérias-primas, poucas notas na sua pirâmide olfativa, aromas diferenciados, aromas bem interessantes, especiais, mas assim como o perfume da Joe Maloney, o Spice Citrus não é bombástico, ele chama atenção, ele projeta aí por uma hora, dependendo do dia, da temperatura e da quantidade de borrifadas, você consegue com tranquilidade, pegar aí uma hora e meia de uma boa projeção, e ele tem uma fixação média de seis a sete horas, se for interessante, você pode deixar na bolsa, para estar reaplicando, na medida em que houver necessidade, ao longo do dia, deixar na gaveta do escritório, gente, é um perfume que não tem um desempenho bombástico, mas também não é mais um cítricozinho, um perfume aí que vai passar desapercebido, duas, três horas depois ele já sumiu da sua pele, isso não acontece, é um perfume que apesar de ter notas cítricas, que acompanha o perfume ao longo da secagem, essa base amadeirada, esse toque floral, e principalmente essa questão especiada aí, por conta da nota de manjericão, faz o perfume se destacar em relação a outros perfumes aí, com essa pegada mais cítrica, você pode encontrar esse perfume, o Spice Citrus, tá aqui ó, inclusive, eu tenho um vídeo de unboxing, primeiras impressões, de outros perfumes que eu recebi da In The Box, inclusive, eu já tenho aqui no meu canal, a resenha do New Avent, um perfume simplesmente incrível, esse aí eu recomendo que você compre de olhos fechados, eu vou deixar um iCard para que depois vocês possam conhecer, vou deixar também no final desse vídeo uma miniatura desse unboxing, primeiras impressões daqueles outros perfumes que eu recebi da In The Box, lançamentos masculinos, femininos, e na medida em que eu for testando, com toda certeza eu vou ter o maior prazer em compartilhar com todos vocês as minhas melhores impressões sobre esses perfumes incríveis criados lá pela In The Box Perfumes, você encontra esse perfume por uma fração do preço do perfume da casa de Omalone, você pode encontrar esse e os outros perfumes lá no site da In The Box, é www.intheboxperfumes.com.br fiquem ligados que volta e meia tem alguma promoção, tem algum cupom de desconto e com certeza aposto que você comprando esse perfume ou mesmo outros perfumes, tenho certeza que você fará uma boa compra pois cada vez mais os perfumes da In The Box vem me surpreendendo pela qualidade, pelo cuidado da forma como o perfume é concebido, o álcool que eles trabalham também, um álcool de cereal bem especial que não traz aquela abertura alcoólica que incomoda muita gente em outros perfumes. Gente, esse perfume ele é feito com muito carinho e vale muito a pena vocês conhecerem os perfumes da In The Box mais uma vez muito obrigado por terem ficado até o final desse vídeo quem gostou curte, compartilha não deixe de se inscrever aqui no canal clicar também no sininho para ativar as notificações por hoje é isso um forte abraço a todos e até a próxima e até a próxima